E Samuel replicou, o Senhor quer holocaustos, sacrifícios ou quer obediência a sua palavra? A obediência vale mais do que o sacrifício, a docilidade mais do que oferecer gordura de carneiros. É muito importante a primeira leitura da liturgia de hoje, do primeiro livro de Samuel. Porque Saul, ele cai em desgraça, porque ele perde a graça de Deus, porque Saul já não é mais fiel a Deus. E por que é que Saul não é mais um rei fiel a Deus? Porque ele deixa de ouvir a voz do Senhor para ouvir a sua própria voz. A voz do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua soberba. E não deixa se guiar por Deus. Não, e por mais que ele tente disfarçar, oferecendo holocaustos, sacrifícios, para Deus o que importa não são os nossos holocaustos, não são os nossos sacrifícios. Para Deus o que importa é sermos obedientes a Ele. O que mais vale? Os sacrifícios que oferecemos ou sermos obedientes à palavra do Senhor? Não resta dúvida nenhuma, meu irmão, que nós muitas vezes perdemos a nossa comunhão com Deus, porque vivemos uma religião de sacrifícios e não uma religião da obediência a Deus. A palavra obediência, do latim obe, audire, é ter ouvidos que escute a Deus. É ter ouvidos que deixem-se guiar por Deus. O filho obedece o pai, não é simplesmente escutando o pai falar e entrar por um ouvido. Não, ele obedece quando ele escuta e coloca em prática o que o seu pai ou o que sua mãe lhe pede. Mas é preciso ter ouvidos para escutar. Não, nós não podemos cair em desgraça não ouvindo a voz do Senhor, não obedecendo o Senhor que nos dirige, não obedecendo o Senhor que nos conduz. Porque a rebelião é um verdadeiro pecado. O espírito rebelde é aquele espírito que afugenta Deus e quer seguir os seus impulsos. Os impulsos da carne, os impulsos do egoísmo, os impulsos dos próprios desejos, os impulsos da ira, da raiva, do medo. E vai nos tornando pessoas rebeldes. De modo que assim, como Saúl rejeitou a palavra do Senhor, ele mesmo se fez rejeitado por Deus. Não, Deus não rejeita ninguém. Mas nós nos colocamos na situação de rejeitados, quando nós colocamos sua palavra de lado. Quando não damos ouvidos à palavra do Senhor, nosso Deus. Quando não deixamos Deus guiar e conduzir nossos passos. Que nós sejamos realmente curados de todo o espírito da rebeldia e que Deus nos dê um espírito da docilidade e da obediência à sua palavra. Deus abençoe você.